Adorar a Deus, viver no Seu altar Adorar a Deus e me entregar Adorar a Deus, viver no Seu altar Adorar a Deus e me entregar Adorar a Deus, viver no Seu altar É o caminho para a adoração Há uma porta que tem que se abrir Abrir os meus olhos, Espírito, paz Pra que eu possa ver Há uma semente que tem que brotar Existem vontades que tem que morrer Morrer para o mundo e viver para Deus Adorar a Deus, viver no Seu altar Adorar a Deus e me entregar Adorar a Deus, viver no Seu altar Adorar a Deus, viver no Seu altar Amém.